Beleza, beleza, beleza. Eu sou Alex Rafael e tá começando mais aquele vídeozão The Pubs Mobile Eu tô com uma gripe chata, velho. Não sei se é gripe, não sei se é rinite, não sei. Eu vou dar um sei, não sei, não sei. Mas bora. Gente, é chato demais, é uma coisa incrível aqui. Não tem mais com vocês, tá tudo tranquilo aí, galera. Meu Deus do céu. Vamos ver quem vai ser nossa equipe. Vamos ver como vai ser a jogabilidade. Que de manhã é uma pegada. De tarde a outra. A noite é mais difícil. Os caras são fortes. Tô arrumando ainda o meu controle aqui do celular. Tipo... Tô ajeitando, né, galera. Tô ajeitando, né, galera. Pega essa coisa. Bora. Vem, vamos. Fala, tropinha. Bom dia. Bom dia tropinha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. não dá para é bom dia o caralho porra a bumbum guloso eu tenho que trocar meu paraquedas eu tenho que trocar meu paraquedas tá fraco nego cadê você cara que gripe chato e aí ó você não encontra nada que raio que dá maluco ó maluco jo cadê os inimigos i had e aí 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 o Tão do mundo Tão do mundo Tão do mundo Tão do mundo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O que é isso? Não me engança, seus parceiros ainda podem lembrar você. Por favor lembrar você. Está cheio de nego aqui velho. Por favor lembrar você. 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 Eu ia te chamar, eu ia te chamar, eu ia te chamar, eu consegui, perdi meu kit, bosta. Como é que é o nome do cara que me matou? Alguém lembra? Preciso do cara desse cara, eu vou pegar ele. Ó, o 3, chama eu também, porque pelo jeito vai dar ruim aqui. Nem adianta deixar meu kit no meio da rua, vou esconder pra esse filho, não é, eu não pegar. Fazer o que? Got it, got it. Tô morrendo já. Tô agonizando. Eu estou reclamando um parceiro. Obrigado. Obrigado. Oh, espera aí o peixe, eu tô morrendo já, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, eu vou morrer. Aqui é um pau, meu irmão. Eu estou reclamando, eu estou reclamando, eu estou reclamando um parceiro. Não se desculpe, seus parceiros ainda podem reclamar você. Obrigado. Obrigado. Os mais bravos, os peças são foda, velho, os caras são parceiros pra cara, cara. Vamos embora, peça, pega o cara e vaza. Eu só quero o coração de cacete. Ali está, ali está, ali está, ali está, ali está, meu Deus do céu. Ô, tem gente aqui na casa, tem gente na casa. Eu não sou tão ruim assim, vai. O que você está acontecendo? Eu não sou tão ruim assim, vai. Muito bom, eu sou um caramba Ai minhas costas, ai minhas costas Você passou por cima das minhas costas Bora Bombe, bombe 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 Marque a localização Marque a localização O que ele está trocando? Nossa, como é ruim começar do começo Você sem arma, você sem dados sozinho Todo mundo tem uma arma melhor que você Ai meu Deus Que tristeza Ai meu Deus Que tristeza Onde é que estão as bizonhas? Aqui é o pão Aqui é o pão 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 isso é doido, isso é doido vou morrer com uma Rambo na mão, é sacanagem, o cara tem que ser muito ruim um andando de barco, dá uma carona em um dá uma carona em um, pelo amor de Deus tem outro barco lá você vai me deixar para trás, manito bora desse que eu te dou uma carona corre viada vamos de carro, vamos de carro vamos de carro, vamos de carro pai 3, tinha um mano que tinha passado de bug antes de você atravessar eu dei um feco nele aquele barco ali ó um barco, um barco vamos de carro vamos de carro coloca o mandelão aí toca o mandelão o safe está de sacanagem mesmo né o safe está de sacanagem mesmo né olha ou vai lá vai ter paredão, não vai dar para subir peixe, melhor subir por aí ai ai minhas costa parará ai que eu God eu Está gripado Pegou a sniper, top É o cara do Buggy, ele tá sozinho, que atravessou Eu tenho supliões, supliões Não, estou suave, eu tenho uma aqui Valeu Mano, você gosta de destruir calviene Eita Será que não vai para cima, o que você acha? Estou sem colete, estou sem armamento Estou mais pelado que um frango Opa, 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 opa Debulha, debulha, debulha Opa Opa Dá um refrague nele aí, mano Olha o 4, dá nele aí, mano Estou chegando, peixe O cara está deitado aí atrás, mano Não, não está aqui Ele está dentro da casa Na janelinha dentro do prédio Cuidado aí, tu, você vai na casa Vai com uma granada aí Vai acabar o escadinho todinho Nossa, velho Nossa, velho É galera, levamos Levamos um salvão Levamos um salvão Aí galera, faz parte É que nem eu falo Tem dia que eu não estou gravando Galera Nossa, o negócio sai que sai Full máximo, velho Quando eu estou Quando eu não estou gravando dá ruim Ai, validade É que eu estou gravando É que eu estou gravando Olha, ele não burra E aí E aí E aí E aí E aí Ó viu Pra mim não tinha renderizado Pra ele renderizou E aí E aí eu acho que vai de celular pra celular Tipo tem coisa errada tá ligado E aí E aí E aí E aí E aí E aí É energético Injeção pra deixar manter forte Se ele tomar Ele não cai tão rápido E aí 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 Vamos lá. 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 Toma. 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 Receba. Receba essa patada, seu trouxa. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.